O hino nacional marcou a abertura do terceiro dia da Semana de Direito Administrativo. O convidado da noite foi o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo. Toda vez que a gente se dispõe a falar um pouco da nossa experiência, a gente acaba aprendendo também, aprendendo com os alunos, aprendendo com os professores. E um dos temas da palestra foi meritocracia. Será que os alunos sabem do que se trata? Oi, você sabe o que é meritocracia? Meritocracia seria os funcionários públicos terem um cargo público por merecimento e não somente de ter feito um concurso público. É o desempenho mediante a avaliação do servidor público e por merecimento, mediante a avaliação, ele merece ou não ter o mérito da conduta dele. Isso mesmo. E o palestrante ainda falou sobre eficiência e qualidade no serviço público. Para a gestão pública, o direito administrativo é fundamental. Na atividade privada, você pode fazer tudo que a lei não te proíbe. Na atividade pública, você só pode fazer aquilo que a lei manda. Então, o conhecimento do direito administrativo para gestores públicos é muito importante. Professor Sérgio Braga, diretor do curso de direito, aproveitou para ressaltar a importância da palestra para os alunos. Então, hoje, o aluno pode ter o contato com um gestor que trata da meritocracia, da eficiência e vem fazendo um grande trabalho aí na gestão pública no estado de São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho